A Polícia de Investigação Criminal PICD teve no Aeroporto Internacional de São Tomé no dia 30 de dezembro de fim dois cidadãos, sendo um santomense e uma equatoriana, na passe de 121 cápsulas de cocaína que estavam dissimuladas nos seus órgãos de gestivo e reprodutor. Trata-se da maior operação da PICD na apreensão da cocaína em São Tomé. Para isso, os implicados foram entregues hoje ao Ministério Público. A maior apreensão da cocaína na história de São Tomé e Príncipe são cerca de 2 kg de cocaína, correspondendo a 121 cápsulas. Nós tivemos algumas informações, cá no país vindo do exterior, que havia algumas mulas a trazerem droga para São Tomé. e pronto, especificaram o tipo de droga que teria sido cocaína. E preparamos todos os trabalhos de forma a interceptar aquele que tivesse a trazer droga para o nosso país. E foi assim que, no dia 30, o voo de TAP, vindo de Portugal, passando por Acre, nós conseguimos interceptar dois jovens que vinham com droga. E nessa interceptação, nós tivemos uma senhora que vinha de Equador, América Latina, mas ela vivia em Brasília. E também o Santo Mense, que saiu daí de São Tomé, foi para o Brasil buscar a droga. Acontece que eles dois vieram no mesmo voo, mas não sabiam para quem eles, portanto, não sabiam quem era a pessoa que ia recebê-los. Mas pronto, a senhora quando chegou cá, o mandante foi tirar ela e nós conseguimos apanhar o mandante, que é o fundamental. E também o jovem que veio para tirar o mandante, também já conhecia o mandante e nós também conseguimos interceptá-lo. Conduzimos a polícia e nós sabemos que a senhora tinha produto no estômago, ambos tiveram produto no estômago. Estas cápsulas foram transportadas nos órgãos digestivo e reprodutor dos seus portadores provenientes do Brasil. Foi necessário recorrer ao hospital, doutor Aires de Menezes, para se retirar o produto nos respectivos órgãos. Eles tiveram tratamento e desse tratamento tiveram que tirar essas drogas todas. Fizemos radiografia e tudo mais para certificar se efetivamente estivessem livres ou não desse produto. Certificou-se que eles estavam livres e pronto, fizemos todos os nossos trabalhos e vamos entregá-los ao Ministério Público. Há mais de sete meses que a Polícia de Investigação Criminal vinha seguindo a pista das pessoas envolvidas nesta operação. A polícia já vem seguindo esse rastro há mais de sete meses. Só que as coisas vieram conseguir no dia 30 que nós conseguimos interceptar essas pessoas. Nela estão implicados um cidadão santo-bense, um cidadão nigeriano e uma cidadã equatoriana que vivia no Brasil. Nós temos implicado diretamente nesta situação cidadão estrangeiro, a senhora que vem de Equador. O nosso coterrano santo-bense esteve cá, mas que foi ao Brasil para trazer o produto. E o nigeriano crescido cá em Santo Meio há mais de 12 anos, por detrás da sua empresa, da sua investigação, do trabalho dia a dia que ele faz, existe aí tráfico de cocaína e lavagem. Podemos dizer lavagem porque o indivíduo em questão tem uma empresa de venda de cimentos e outras coisas que estamos a investigar ainda, que nós por causa do segredo da justiça não podemos dizer, mas é só fantuxadas. A cocaína apreendida não era para ser comercializada e consumida em Santo Meio e Príncipe, como refere o diretor da PIC. A cocaína não foi trazida para Santo Meio, para ser usada em princípio aqui em Santo Meio. Nós não temos poder de compra de cocaína. A cocaína provavelmente, segundo a nossa investigação, iria para Camerún ou a Nigéria de volta por outro mula que ia chegar para tentar levar novamente a cocaína. As pessoas implicadas nesta operação foram detidas em flagrante delito no Aeroporto Internacional de Santo Meio no dia 31 de dezembro de 2017, provenientes do voo de TAPO. Essas três pessoas, cinco pessoas, foram detidas em flagrante delito no aeroporto. Quando estamos a falar em flagrante delito para o cidadão comum é que significa com boca na botija. A receber, nós fizemos o trabalho dela. Foi uma situação que nós fizemos. Talvez os nossos colegas do aeroporto não souberam o que ia acontecer, porque isso foi de uma forma tão calma, tão sorateira da investigação. Porque o objetivo dessa polícia de investigação criminal, enquanto eu, diretor desta instituição, não é fazer publicidade, é fazer trabalho, trazer trabalho. A PIC, apreender dois quilos do cocaína numa operação que durou sete meses de investigação. Obrigada. E aí